Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games Bom, tamo de volta aí Com o nosso jogo de trem bem bacana Até enrolei a língua pra falar aqui, vai vendo Vamos dar a quantidade Bem bacana? Ó, peguei Mais um mod bacana aí, que Eu não apresentei pra vocês ainda O controle remoto, né Esse controle remoto aqui, a gente pode É... Controlar a locomotiva, né Então você pode deixar uma lá na frente E uma lá atrás, igualzinho a gente Fez na gameplay anterior, né Só que eu não tinha o controle, eu precisei ficar Pulando, saia Tava saindo fora da realidade, né Agora com esse controle aqui Eu posso colocar uma lá na traseira Da carga e uma na frente Como não interliga elas Com o cano, né, pra uma Ser comandante e a outra Ser uma comandada Aí a gente tem que ficar Fazendo aquele macete de teleporte, né Agora com esse controle não A gente comanda da frente E comanda a de trás Com esse controle aqui, tá E eu vou fazer uma loucura aqui, galera Presta atenção Bom, antes de começar Já começou, já peço pra vocês Deixar o like marutão E compartilhar o vídeo Pra dar aquela força Se estiver curtindo, principalmente, né Vamos trocar uma ideia bem bacana E o comentário de vocês É muito importante, tá, galera E pode ficar tranquilo Eu vou ensinar a instalar mod Calma, calma, tá Por que que eu tô falando isso? Porque a locomotiva que a gente vai pilotar Conduzir hoje É a DE6, né E no jogo original O controle remoto não funciona nela, tá Então eu instalei o mod Que o controle remoto funciona nela Então vamos nessa Partiu Ó, eu tô com umas entregas aqui na mão já Ó, meio doidão, né Ó A gente tá com a F85 A FH80 FH21 E FH15 Pode ver que a entrega É na máquinas Fábrica de máquinas Fábrica de máquinas E fábrica de máquinas Tá vendo? E essa aqui É lá na cidade sudoeste É na parte cinza Então a gente vai tá saindo daqui, ó Então a gente vai sair por aqui Vai contornar isso aqui, ó Vai dar a volta aqui na FM Passar aqui por dentro Chegar aqui E deixar aqui na SW S CSW Depois a gente vai lá na IMF, tá IMF são os Esse aqui, ó Laranjado Depois da IMF A gente vai levar mais essas cargas aqui, ó Lá pra fábrica de elementos Que é azul Que a gente vai sair daqui, ó Vai lá por cima, lá, ó E vai entregar lá na FF, tá Então o comboio vai ser gigante Não sei nem quantas toneladas tá dando Eu vou usar Três máquinas, tá Vocês vão entender Então eu já deixei preparado lá, ó Tá aqui, ó Eu deixei uma nessa aqui, ó Que é a F85 FH85 Que é essa aqui, ó É onde a gente vai entregar primeiro, tá E esse aqui vai ficar na parte final Vai ficar na parte final Do... Da card, tá E eu já deixei esses dois aqui, ó Pra ver, ó Que esse aqui É o comandado E esse aqui é o comandante Eu acho que é assim mesmo, né Um comandante... Esse aqui... O que eu fizer nesse aqui Vai fazer nesse aqui, tá Porque ela tem esse cano azul aqui Que faz a comunicação, tá O freio tá solto Tá tudo bonitinho E essa daqui Que tá aqui A gente vai usar no controle remoto Se precisar, tá Como ela vai tá na parte final Do comboio Então daí a gente liga ela no controle remoto Então essa daqui, ó Já tá Engatado Falta a gente engatar aqui, ó Deixa eu engatar aqui Ah, eu tenho que dar ré com ela, tá Vai engatar na 21 Que é esta daqui, ó Tá Aí a gente sai daqui Procura onde tá a 80 E procura onde que tá a 15 E depois procura as outras duas Então deixa eu dar uma ré nesse aqui, ó Rapidão Pra gente engatar ela ali E começar aí, né E aí Muito louco Galera, esse jogo aqui é muito viciante, cara Pelo amor de Deus Eu já falei Eu já falei isso Rapaz do céu, mano Vamos dar partida aqui, ó Vamos dar partida em uma só Ela tá com duas, né Deixa eu ver se tá com o freio de mão soltado lá Não, ó Vou soltar só o freio de mão daqui, ó É só pra engatar lá Então a gente não precisa se preocupar, né Deixar a luz acesa aqui, ó Limpador aqui, ó Eita, limpadorzinho Ó, lembra que eu falei pra vocês? Ah, não aparece É só apertar X, ó Ah, garota, hein Aí sim, hein A galera aqui falou pra mim Eu nem sabia do X, hein, não Buzina, ó Buzinei e pagou a luz aqui, véi Aqui é o farol, né Ah, marvada A luz da cabine é aqui, ó Levei um susto agora, né Buzinei o negócio tá meio doidão Bom, vamos dar uma ré aqui, então Pronto Ela já encaixou lá já Vamos ver aqui Já, ó, bonitinho Até pra gente pegar ali Cadê o... Vamos baixar aqui Pegar esse aqui e encaixar aqui Encaixa lá, fi Aí, encaixou É... Cadê o... Ô, louco Negócio sumiu daqui, véi Olha lá O... O puxador daqui Tá vendo, ó Bugou, rapaz Cadê ele? Tá aqui, ó Ah, vai bugar não, fi Tá pensando o quê? Aí O ar tá colocado Solta o ar Bom, aqui já tá certo Não precisamos Gatar esse azul Porque não tem a máquina, né Pô, vai aí, João Vamos desligar essa máquina aqui Pra não ficar gastando combustível O combustível tá caro, fi Agora A gente engatou a carga aqui, ó Vou até soltar aqui, ó Tá solto Vamos ver aqui no final Tá solto Então a gente já engatou Na... 21 Vamos procurar outro aqui É 80 ou... Deixa eu ver aqui 21 tá engatado 80 ou 15 Deixa eu ver qual que é aqui 92 68 88 Uma aqui no final Eu sei que é... É uma das cargas Mas não sei se é 80 ou é 15 Essa é 80, ó Vamos achar 15 Onde que tá 15 Essa aqui é 92 Essa aqui é 85 Eita Essa aqui é a 27 27 21 Aqui tá engatada 92 92 92 85 85 Cadê essa marvada 15, mano? Essa aqui é a mesma coisa, ó 85 85 85 É o que tá engatado aqui já, ó Tá Tem mais pra cá? Deixa eu ver 85 Aqui, ó 27 Cadê a 15? A 15 A 15 aqui, ó Então a gente vai tirar de lá, ó Vai colocar aqui, tá? Vamos lá Já vamos pegar aqui, ó Vou ter que ligar ela de novo Cadê? 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 Cadê a porta? Aqui, ó Eita, por que não tá ligando? Ah, tá Eu desliguei tudo aqui Eita, Jão Faz isso, Jão Essa aqui é a segunda carga, ó Essa aqui é a segunda Eu tenho que ir lá na primeira Ah, não Esse aqui é só Ah, Jão Não é nessa aqui que você vai, cara É onde tá as duas andando Essa aqui vai ser a última Que a gente vai puxar Vamos entrar ali, ó Vou lá na outra lá também Já vou ligar ela Deixar ela aqui, ó Ligado Aí, beleza Deixa o spray de mão Puxa É Não engatado aqui, ó E o resto não precisa Beleza? Vamos lá agora Dar partida nesse aqui E vambora Agora sim a gente Tira o reverso daqui, né É É isso aí Eu vou até usar o controle remoto aqui, galera Que a gente vai sair daqui E vamos entrar na terceira fileira aqui, ó Que é esta daqui, ó 15 Então a gente vai vir aqui, ó Ele, a hora que ele passar aqui A gente vai fazer ele entrar aqui Tá, é isso mesmo Vamos puxar a máquina lá, ó Eu tenho que ir lá Esqueci, né Desse detalhe Eu tenho que entrar aqui Colocar isso aqui na mão E Ligar ela E parear, ó Pronto Tá pareado Agora sim Eu posso sair Eu não sei qual a distância dele, né Ah, mostra o sinal ali Beleza E posso puxar ele pra cá, tá? Então agora sim A gente pode controlar ela Já tá Frente Aqui é neutro Aqui é frente Eu soltei ela lá Beleza Agora sim Só acelerar ela lá, ó Ih, tem Tem alguma coisa freando lá Pera aí Daqui Daqui Deu pra escutar Eu acho que eu não soltei o freio Dessa daqui, ó Tá vendo? Ela tem um freio pro lado de fora Aqui tá solto Aqui também tá solto Aí eu não engatei ela Ô, Jão Não faz isso, Jão É, Jão Essa é a 21 Pera aí Dá um reverso aqui Ó Tá vendo que tem alguma coisa segurando Eu não sei o porquê que tá segurando, né Sendo que a segunda aqui Eu soltei o freio Não sei porquê, cara Ué Isso aqui tá no reverso Tá certo Deixa eu ver o que tá pegando aqui Eu engato ela aqui Pera aí Pronto, é pra ela vir agora, tá Não tem esse negócio de churumelas, não Vamos pegar aqui, ó Freio tá solto lá Eu engatei Ela tem que vir Agora eu não sei As duas tá engatada, né Eu vou mexer lá depois A gente vai ver se eu comandando nesse controle aqui Comando as duas lá, tá Eu acredito que sim, né Aí, beleza Vamos ver se deu já pra Ela soltar aqui, ó Que ela vai entrar pra cá É, tem que ir mais pra frente Que ela vai entrar pra cá E vai entrar pra cá, ó É no No 40 aqui que ela tem que vir, ó Tem que ir mais um pouquinho pra frente Vai mais um bocadinho, enfim Aí, mais um bocadinho, mais um bocadinho Mais um bocadinho, aí já deu Só para lá Só segurar ele aqui Agora sim A gente vem aqui, ó Vira esse aqui Que ele vai entrar aqui, ó E vai lá naquele lá, tá Então a gente vai lá agora Perto, ó Que é esse aqui, ó FH15 Então vamos trazer ele pra cá É É Solta tudo o ar lá, ó Muito louco, né, mano Como é que pode um negócio desse Para mim É O controle é movido por bateria, tá Solar Então a gente tem que Ficar um pouquinho com ele no sol, tá Se a gente for pilotar É Conduzir à noite Se eu não freiasse tudo aqui Ele ia vindo Ia dar uma burdoada aqui Chegada Ia dar uma burdoada aqui Aí, beleza Já deu Opa Aí, segura aí, fi Ok Agora a gente chega aqui, ó Abaixadinha aqui Prende ali Pega a corrente aqui Aqui Prende ali Prende aqui Solta o ar pra passar nela Beleza Agora a gente vai puxar ela lá pra frente Vai trazer ela nessa última aqui, tá, ó Que é a FH 80, ó Então a gente já tem A 21 lá que é sozinha 85 sozinha A 80 E a 21 Quer dizer A 80 vai tá aqui A gente tá com a 15 Vamos confirmar A 80 é a última aqui, tá Vou até trazer ela pra cá Porque eu sei que é pra cá mesmo Vamos lá Ela vai entrar pra cá, ó Na última aqui, né Então a gente vai ter que mudar O flechinho aqui, ó Esse aqui, ó Vai ter que entrar pra cá Beleza Aqui Vai ter que entrar pra cá Beleza E aqui Vai ter que entrar pra cá Beleza Então a gente vai trazer Aqui Também Então a gente vai trazer A outra aqui, ó Também tá certo Então vamos ter que trazer ele Até aqui no final Pra mudar esse aqui, tá Então o Tlem vai ter que passar Tudo isso aqui, ó Vamos lá É Ah, eu não soltei o freio lá Tá, tá certo Aí não vai, né Jão Aí você tá Pedindo demais, né Fih Tá tudo engatado lá, ó Vamos lá No último aqui, ó Cadê aqui Esse aqui, ó Aí tá desengatado Beleza Vambora Vamos lá Eita, sai da frente Vamos lá Agora Ficou muito louco Quero ver essa encrenha aqui, viu Vamos lá Vou ficar aqui assim Mais ou menos A hora que ele Passar aqui A gente para, né Vem aqui, ó Tá de frente Acelera ali Solta tudo aqui O ar Beleza E manda brasa Tem alguma coisa freando lá Não sei porquê, ó Mas vou tentar trazer ele aqui Tá super aquecendo Então eu acho que ela não tá sendo comandada Uma Na outra, né Vai passar o último vagão aqui, ó Tem que ser devagarzinho, galera Não adianta ter peça, tá O bacana do jogo é isso A gente fazer tudo com calma, né Olha o tamanho que vai ser essa carga, mano Tem mais duas pra me pegar lá dentro da loja Lá, hein Vou engatar isso aqui E mais duas Pra depois ir engatar no outro trem Que tá parado ali, ó Aí, beleza Agora sim A gente vem aqui, ó Muda isso aqui pra lá Tá pra lá Tudo certinho Tá vendo lá, ó Depois que pegar as outras duas Vai engatar nessa aqui Deixa eu só ver aqui, ó Ó, eu tô aqui dentro Certinho, né Tá tudo com o freio puxado É, solto, né Deixa eu ver Aqui, ó Tá tudo com o freio solto Porque eu tô achando que ele tá Esforçando muito Que aqueceu o óleo dela Aqui, ó O último tá solto E o primeiro aqui Tá solto Agora é o seguinte A gente Pareou O controle remoto Nessa daqui, tá Eu vou entrar nessa daqui Vou colocar o controle Na mão Ele tá pareado Lá na outra, tá Não tá pareado Nessa aqui, não Agora eu vou colocar Um reverse aqui, ó Só pra me ver, tá Ó A hora que eu acelerar Vamos ver se vai mexer O controle ali Soltar o freio Ó Eu não sei porque Eu acho que eu acelerei demais, né Ele tá comandando os dois, tá Ó Ó Pode ver que o freio Tá solto aqui, certo Se eu for lá na frente Ó O freio tá solto também, ó Tá Então ele comanda os dois Deixa eu só desligar esse Limpador de parabrisa aqui Não tem nada a ver Não tá chovendo Então tá certinho Vambora O controle O controle Como as duas Tá engatado uma na outra Então uma comanda a outra, né Então tá funcionando certinho Vamos trazer ele aqui, ó Vamos lá Pega aqui Já tá na ré Acelera lá, ó Tem que ser devagarzinho Se eu acelerar muito A temperatura O sinal tá fraco, mano Tá muito longe Olha o barulho que faz aí, cara Chegar aqui, ó Já vem freando, ó Eu não quero dar uma batida forte aqui Pra ele não Não rodar muito pra trás, né Vem, enfim Vem, enfim Vem, encosta Dá uma encostadinha Só dá uma encostadinha Aê Beleza Show Agora a gente vem aqui, ó Coloca lá Coloca ali Aperta aqui E Solta aqui, ó Beleza Então a gente já tem Olha que tamanho que ficou o negócio, mano Jesus A gente já tem A gente já tem aqui, ó É Vamos conferir aqui, ó FH-21 É, tá aqui, ó Depois do FH-21 Veio O FH-15 Tá aqui E depois do FH-15 Não tem mais nada, certo? Terminou no FH-15, ó FH-80 FH-80 Tá aqui FH-80 21 e 15 Então FH-80 Parece que o 21 é igual, né FH-80 Ó, 15 O 15 é igual ao 80 E o 21 Que é esse aqui, ó Certo? E esse daqui É o que tá esperando Ser engatado por último Então agora a gente volta lá No nosso Laborations Tá? Aqui, ó Agora a gente vai pegar esses dois Então pra gente pegar esses dois A gente vai fazer o seguinte Vamos tirar essas daqui Que tá pronta da mão, ó Essas duas E vamos pegar essas duas, ó Que é o 99 e 88, tá? FH-99 E FH-88 O 99 e 88 Não estão ali Estão lá pra lá Quer ver, ó? Ó Esse aqui, ó Não tem nem Nem marca Esse aqui já tá no negócio FH-99 E 88 FH-92 FH-27 92 FH-85 Só que a gente quer o 99 e 88 Vai tá lá no outro pátio 92 Esse aqui 68 Esse aqui 88, ó 88 Então já vamos Engatar nesse aqui Que a gente já tá aqui nesse pátio aqui mesmo, né? Só ver se tá solto lá, ó Ih, ó Solta Não, deixa preso aqui Não Solta aqui 88 Vem aqui, ó E prende esse aqui Pra ele não andar, né? Pra mim não é ir lá e soltar de novo, né? É, agora a gente pega, ó A gente soltou tudo Ele engatou, né? Ele tava aqui, engatou A gente soltou já tudo Tá tudo solto E tudo engatado Agora a gente pega aqui, ó Vamos com ele lá na frente Solta tudo Uá É, cara Pra gente fazer uma viagem assim É meio Meio dose, fi Vou deixar ele lá pra frente Daí eu vou lá E... E faço ela entrar aqui Vai embora Ó, deixa assim, ó Deixa ele embora E a gente vai entrar nesse aqui, né? Deixa eu ver aqui 88, ó Então a gente já pode Playar ali, ó Daqui 88 Esse aqui, ó Vai entrar pra cá Tá? Esse aqui Vai entrar pra cá Tá certo Aqui o resto tá tudo certo, ó Esse aqui vai entrar pra cá Tá certo E agora só esse último aqui Quando ele passa Ele vira, né? Tá certo E aqui Tá certo Ele não chegou a passar no outro lá É, ele não chegou a passar no outro lá não Tá na linha ainda, né? Deixa eu ver se ele vai Voltar certinho de rally Vamos ver Ai, Jesus É, ele tá na mesma linha Tá certo Vai voltar certinho, ó Beleza Daqui ele vai entrar ali Vai entrar pra cá Vai entrar pra cá Vai entrar pra cá Vai entrar pra cá Aí ele vem aqui, ó Ele vem nesse daqui Como a gente puxou o freio ali Beleza Então vamos trazer ele aqui Show, né, mano? Venha Venha Eita, mano O bicho tá pesado, mano E é Carga perigosa Eu não posso bater forte, tá? Se eu bater a carga forte Já era, hein? Tem que tomar muito cuidado Muito cuidado Mais fácil prevenir Vem devagarzinho com ele assim, ó Uma bordoada Vai tudo pro ar Pro ar, né? Não pode ter pressa Vem Venha Tá puxado ali o freio, né? Então ela só vai encostar aqui Aí Beleza Armou o noijão A gente vem aqui Pega ali, ó Corrente O ar Aperta aqui Solta ali Solta aqui Agora é o seguinte, galera Eu tenho que confirmar Tudo antes de sair, né? Tá tudo puxado aqui, ó Tá tudo certinho Eu tenho que puxar aqui, ó É 88 Falta mais uma carga pra engatar, certo? Esse aqui É 80 Então vamos ver aqui, ó 80 80 15 Então essa aqui, ó Que é 80 Aqui, ó Eu tenho que ver aqui Parece que eu não liberei o ar Tá vendo, ó Então ela fica Enroscando ali, né? Agora vamos aqui, ó 15 15 15 15 Você viu que eu tenho que Eu tenho que prestar atenção na placa, assim Porque você viu que Isso aqui é parecido com o de trás lá, né? Aí se eu fosse só pelo modelo do vagão Ó Aqui tá solto, tá certinho E o resto lá Tá tudo de boa Aqui, ó O ar tá certo Tá, tá solto Beleza Agora, então A gente engatou Agora a gente vai ter que achar A última carga Porque esse aqui, ó É 88 A gente precisa achar A 99 Tá A 99 A 99 não está nesse pátio, tá? Ó 92 Ó 68 Pula pra cá 68 Essa aqui não tem Essa daqui É 85 Essa daqui É a 92 E essa daqui É a 27 A 98 Tá lá No outro pátio Depois a gente vai ter que vir de ré Pra engatar naquele outro lá, tá? Então vamos ver lá no outro pátio Onde que tá Ó, beleza, galera Já achei ela Eu vou trazer ele Aquele vagão Pra cá, tá? Ele vai ter que passar isso aqui, ó A plaseira dele O último vagão tem que passar aqui Pra me virar pra cá, ó Tá Que a gente vai entrar aqui, ó Nessa Nessa estladinha ali Então vamos puxar ele pra cá Que é esse aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Frente Solta tudo aqui, ó Agora Eu não sei se os dois Acho que os dois vão aguentar ainda, tá? Vai esquentar um pouco o óleo Na hora de acelerar ali Vai Olha lá, ó Ó Tem alguma coisa ligada lá Que eu não sei o que que é Quer dizer Ligada não A pitana, né? Deve ser a temperatura TNT Eu vou ter que saber o que que é TNT no controle aqui, tá? Eu não puxei o frio de mão de nada lá, mano Eu não puxei o frio de mão de nada, galera De nada, de nada, de nada Será que tá tão pesado assim, mano? Ó, aqui tá solto Aqui tá solto Ó, o ar tá passando certo Aqui tá solto 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 Confirmar um por um, hein? Solto 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 É, rapaz Solto Solto Tudo solto Tá pesado Tá pesado Eu nem vi quantas toneladas tinha É que tá pesado mesmo Aí, ó Tudo certinho Rapaz Deve estar pesando muito esse negócio aqui A sorte que a gente não vai pegar a serra, né? Eu não vou subir ali na serra Do Do porto aqui Eu vou sair do outro lado Tem uma serrinha Mas é bem Bem mais Bem mais fraquinha Do que a outra saída É ele que tá pesado mesmo, mano Nossa, eu acho que três locomotivas Não vai dar, galera Vai ter que ser Vai ter que ser Vai ter que ser mais locomotiva, tá? A gente tem que trazer ela até aqui, ó Rapaz Ela começa a pitar porque começa a aquecer o óleo Olha lá Tá vendo que aqui é subido, ó Aqui é uma subidinha Mas me parece que a outra Ah, tá Galera Entendi Eu sou um cabeção mesmo, né? Peraí Eu sou um burro Pode chamar eu de burro, galera Pode chamar eu de burro Eu deixo vocês chamar eu de burro É, vivendo e aprendendo, né, galera? Ninguém nasceu sabendo, né? Calma Eu esqueci de fazer o seguinte Se eu não ligar essa aqui Não vai Ela tá tendo comando ali Mas Agora vai de boa Mas era só uma que tava funcionando Sorte que a gente tá mexendo Sorte que eu vi agora, né? Senão depois eu ia passar raiva Né? Com as cargas Eu falo, ué, não vai, não vai Agora Sabe por que que eu vi isso aí? Porque eu olhei pra lá, ó A galera que passou a dica pra mim Mas só uma que tá saindo fumaça A outra não A outra não tá ligada Numa gameplay que eu falei assim Pô, mas não aguenta nada Não aguenta mesmo, é Se eu não ligasse a locomotiva Agora freio até mais rápido, né? Porque a locomotiva tá Tá ligadinha Ô, Jão Cê é burro, hein, Jão Nota zero, né? Aí, só deixar vindo o embalo aqui, ó Vem Será que vai dar pra mim pegar outra carga? Ó, depois eu vou ter que sair daqui Voltar de rela ainda, hein? Pra encaixar lá no outro locomotivo Jesus Ah, não vai deixar eu mudar aqui, quer ver? Tem que arrumar um pouquinho pra frente Aí, agora deu Beleza Agora é só vim aqui, ó Muda pra cá Aí ele vai entrar aqui, ó Vai vim aqui Que vai entrar aqui E vai entrar aqui Será que daqui eu tenho acesso aqui e lá? Ó, 99 Será que daqui eu alcanço? Deixa eu ver Não, eu acho que não tô alcançando Não Perdi o contato com ela Rapaz, mas daí se o comboio é longo Não dá pra mim ter acesso na Olha lá Olha lá, olha que ele tá lá na frente Lá, ó Aqui deu, ó Ainda tá fraco o sinal, hein? Ó, tá fraco o sinal, ó Vai, fi Ela vai vim Ela tava patinando, né? É que eu tava com o freio também ativado lá, né? Tava com o freio ativado Não tinha prestar atenção Andante Primeira vez usando controle remoto, galera Dá um desconto também, né? Pelo amor de Deus, né? Já não vem penalizando eu, não Olha lá Olha onde ela tá lá Olha lá, ó Não dá nem pra ver ela daqui, ó Agora que eu tô vendo as duas lá, ó Jesus O que que é esse céu aqui? Eu não sei o que que é esse céu aqui, cara Vou deixar no zero Dez Vai até o Vou deixar assim, menos um Ou Aqui Aqui Ah Deixa aqui no zero Aí Eu desapariei Ela, eu acho, hein? Eu acho que eu desapariei Não, eu tô acelerando Ué Agora parou tu Agora eu vou ver aqui Galera, não sei qual botão Perdei no controle remoto aqui Que ele parou de vez Eu precisei desligar As locomotivas lá Pra ele voltar a funcionar de novo Mole Ó, tá chegando aí, ó Só que pode ver O contato Tá aqui Tá me Tá me perdendo O contato, ó O wi-fi Tá ruim, mano E ela tá vindo Meio que Como é que eu posso Falar pra vocês? Meio que freando, mano Ela tá vindo Meio que freando, velho Deixa eu virar pra cá Tô com medo De esse negócio bater Ali Explodir, velho Ó Ela tá meio que Engasada E eu já confirmei tudo Tá, galera Ó Falta só mais um relinho lá Tela da atlação Aqui, ó Aí Demora pra dar atlação, né Eu fico morrendo Eu tô morrendo Em medo de bater ali, ó Forte Ó, encostou Ó Encostou Vamos Fechar aqui, ó Beleza Vamos agora aqui, ó Pegar o gancho Pá Pega aqui Tal E não pegou legal Isso aqui não Tem que chegar um pouquinho Mais perto, ó Pegar um pouquinho Mais perto Pera aí Ajuda eu Ajuda eu Aceleradinho de nada, mano Só dá uma encostadinha ali Aí Acho que agora dá pra colocar, né Falar que não dá pra colocar a corrente ali Aí Bora sim Baixa aqui Aí Solta o ar Certinho, ó Agora a gente vem aqui, ó Solta aqui Solta aqui Galera Tudo solto Eu não sei por que Que ele tá fazendo aquele barulho Eu não sei se que é Porque Aí faz aí o Sonoplastia, Jão Aqui, ó Aqui tava preso Aqui tá solto agora Hum Ah lá Por que que aqui tá solto Tá vendo, ó Negócio meio louco, velho Soltou daqui do nada É isso que eu falo pra vocês, ó Coisa meio louco, mano Soltou esse Esse último vagão aqui Soltou do nada Aqui tá certo Ó, aqui tá certo Ar solto Tem que confirmar Um por um, mole Ih, o jogo tá pesado, mano Tá engasgando aqui Quanta idade de carga que tem Ó, tá tudo certinho Beleza? Vambora agora? Agora tá tudo certo Seja que Deus quiser Agora a última manobra Eu vou Olha o tamanho que ficou O bagulho, mano Eu vou pegar esse trem agora, ó Vou sair com ele aqui Inteirinho aqui, ó Tá? E a gente vai Lá no último, ó Que é Esquerda Esquerda aqui, ó Esquerda aqui E direita aqui, ó A gente vai entrar aqui Pra engatar lá no outro Eita, Jão, hein Vambora Tá tudo solto lá Já tá aqui mesmo, ó Vai que vai, filho Escolera e vai, Jão Vai embora Pode ir embora Olha o tamanho do bagulho, velho Cê é louco, cachoeira 26km por hora Pode ir embora A gente vai ter que esperar ele passar aqui, ó O último vagão Passar aqui Só tem que ficar de longe pra ver, né Daí dá pra ver o último vagão ali, ó Oi Eita, mano Eu tava com o freio puxado aqui, mole Imagino se eu não tivesse Acho que esse aqui é a última carga, ó É Pode ir até freando ali, ó Daí, ó Aqui, ó A gente muda pra cá agora E manda a brasa, velho Vamos lá Dá ré Ó Controlo até quando não tá quase nem pegando, mano Tão longe que tá o bagulho Jesus Olha a demora pra dar atlação, ó Beleza Deixa ele acelerando devagarzinho assim, ó E a gente vai acompanhando aqui Ele não pode entrar muito rápido, não Esquerda, esquerda, direita A hora que ele entrar aqui Eu já começo a frear, ó Vai entrar aqui, ó Vai, filho Entra aqui, filho Aí, beleza Ai, Jesus Freia Freia Debreia 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 Rapaz, pensei que eu não ia frear, mano Planquei Planquei Que agora Olha Planquei, gente Rapaz Vem, vem Ah, bateu Explodiu Nossa, bateu feio Eu não sei como não Deu dano, ó Porque mandou a carga longe ali, né E esse aqui não tava É... Como é que fala? Lavado Por isso que ele deu dano Deu um dano feio ali, mano Olha lá, ó Tá vazando até ar lá, ó Tá vendo? Escapou até a mangueira Daqui, ó Queijo de ação, véi Tá freado, ó Tava freado, hein Tá, fecha o ar daqui Fecha o ar daqui Aqui já tá fechado Fecha o ar daqui Fecha o ar dali Vamos trazer ele pra cá, ó Agora que ele tá encostado ali Mano, mas se pega embalo Não vem Se não pega, não vem Rapaz É prática, né, galera É prática É prática Tem que ser devagarzinho Não pode ter press Vamos fazer o seguinte, ó Vou deixar ele parado ali Vou deixar ele parado ali Puxar tudo freio de mão, ó Tá? Vou vir aqui, ó Vou entrar nesse aqui E vou engatar lá Depois só vou pra frente Seria melhor até, né? Eu não precisava nem vir aqui Dar ré, mão, cabeção Fazer o que, né? Ó, beleza? Solta aqui Solta aqui Dá o reverso aqui E se eu não soltar o freio de lá Que eu tinha puxado Não vai, né? Poder Olha lá Dá a batida forte, mano Não vai Não há Cristo que aguenta ali Aí, engatou Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte agora Coloca isso aqui Aperta aqui Aperta aqui Solta o ar Certo? Vamos vir aqui agora, ó Soltar aqui E lá no último lá Tá solto Aqui tá certo Agora O que que a gente faz? Vem aqui, ó Pra frente Liga o farol aqui Dá uma buzinada Pra não perder o costume E agora a gente vai chegar lá No outro lá, tá? Lá, ó Vamos chegar no outro lá agora Só dar um relinho Cara, eu não sei como não explodiu as coisas aqui, véi Jesus Ó Nem relou, ó Dá medo trabalhar com cargo perigoso Acho que, galera Aí, ó Acho que encostou lá Encostou? Deixa eu ver Vamos ver se vai dar pra colocar a corrente Deu Beleza Agora baixa aqui, ó Aí, o ar tá ali Solta o ar aqui Solta o ar aqui, ó Tudo certo Tudo pronto Mano Que tamanho que ficou o negócio aqui, véi Aí, o que que a gente faz? Pra não esquecer A gente chega aqui, ó Vem aqui Desaparei aqui, né? E Vamos parear isso aqui, ó Beleza? Deixa eu ver se é esse aqui que tá pareado agora, ó Se eu mexer aqui na aceleração, no freio E aqui Ó Tá pareado nessa aqui, tá? Daqui Vamos ver agora Se ele vai aceitar o comando lá na frente, tá? Porque a minha preocupação É o lado da frente agora, né? Então Olha o tamanho que ficou o negócio Então eu vou tá aqui, ó E vou acelerar lá, ó Só vou acelerar o outro lá, tá? Ó Já não deu, ó Não dá o contato Tá falando que tá Ah não, tá certo Tá no neutro, né? Tá, beleza Eu vou colocar aqui pra frente, ó E vou acelerar pra mim ver se ele vai acelerar lá, ó Não esse É, tá acelerando o outro, tá? Pode ver que a locomotiva tá aí um pouquinho pra frente, ó Tá certinho Então é assim Eu vou salvar aqui E a gente termina Essa gameplay Essa viagem na próxima gameplay, beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido Deixa aí nos comentários Vamos colocar uma ideia aí bem bacana E a gente se vê na próxima gameplay Essa viagem aqui Forte abraço Valeu E a gente se vê na próxima